como é que você fica com uma mulher num relacionamento abusivo ou relacionamento emocional, ela só destaca seus defeitos, ela coloca a culpa em você por tudo, já reparou? Tem esse hábito, alguém tá aqui com essa situação do tipo toda vez é você, as coisas só dão errado é só você colocar a mão que dá errado quer dizer, quando você ganhou uma grana quando você tava bem, quando você tava mantendo a situação você era o príncipe, né mano? só que aí começou a dar merda e aí nessa merda toda, agora onde você coloca a mão, tudo dá errado aí ela começa a te ofender eu vou só fazer umas aspas aqui, só um recadinho pra sereia ou pro guerreiro que pega assim mas geralmente é sereia, sereia se nesse momento de merda que ele tá passando, teu guerreiro tá passando nesse momento de merda, você achar ou acreditar que vai durar muito tempo olha, cuidado, hein? pode até durar um tempinho, um ano dois, mas esse cara vai dar a volta por cima e quando ele der a volta por cima pode ter certeza que na balança matemática quem ficou na merda foi você o cara se adiantou, hein mano? fica ligado porque uma vez que o cara chega no topo ele sabe o caminho ele levou 20 anos pra chegar aqui e aí ele tomou um tombo a rasteira, seja lá porra que for o covid passou o pé em todo mundo aí na capoeira ele ficou ali ele fica zerado mas esse cara já chegou no topo ele sabe fazer ele vai fazer de novo, hein? cuidado com o seu rebote lindo maravilhoso todo saradão cuidado ele ainda está em processo de evolução será que ele vai ter o culhão realmente de aguentar todo o rojão que esse teu guerreiro já conquistou na vida? já passou? hã? cuidado, hein? isso fica pra você sereia anota aí anota aí porque geralmente esse tipo de comportamento sempre é de sereias, né? que estão ali a maioria dos relacionamentos que vem até mim eles vêm com um comportamento exatamente nesse nível fala meu guerreiro rapidinho eu dei uma pausa no vídeo pra você entender você vai clicar no link agora vai baixar esse ebook sobre reconquista e depois você continua vendo o vídeo aqui valeu? se inscreve é gratuito vai lá vai te ajudar muito na tua reconquista tamo junto xalão vou deixar você ver o vídeo então cara você precisa fazer o seguinte até o tratamento é um abusivo sabe? controlar você a dependência financeira controlando você a forma que você fala tentar vetar você da forma que você se expressa isso é relacionamento abusivo não permita isso, mano porque, cara quando a gente fala relacionamento relacionamento é o que? parceria pô, vai dar certo vamos fazer dar certo? vamos crescer? vamos num restaurante juntos? eu pago uma vez eu pago duas depois você paga uma outra e assim a gente vai parceria um ganha mais outro ganha menos parceria, mano é suave tem treta? claro que tem treta tem que ter as tretas as divergências pô, amor eu vou pintar a parede de vermelho você só gosta do vermelho caramba eu vou pintar de roxo eu não gosto de roxo tudo bem mas chega no final acabam rindo e acabam chegando num consenso a mistura extinta o que der deu, pinta pronto, acabou ficou de boa e flui por quê? porque na verdade o relacionamento é uma entrega relacionamento pra fazer dar certo é saber ceder mas cara se você cede mais é como investimento você investe em um negócio você tem que ter um retorno se você não tem retorno você só investe não tem retorno só investe não tem retorno vai continuar até onde? uma hora sua fonte sepa não adianta você falar pro cara assim porra, você me vendeu um negócio que não dá certo ou porra tu fez um negócio pra ficar dois anos cinco meses não deu certo um ano não deu certo por que você vai jogar a culpa no cara? você tá ajudando ele a dar certo? eu tô abrindo assim é só pra aquela pessoa que gosta de colocar a culpa nos outros isso tá no ser humano tá? não, culpado é você que fez eu entrar num negócio desse opa foi ameaçado? não, não entrou porque quis então relaxa, mano curte a vibe eu tô abrindo 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 eu tô abrindo